Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um tutorial do canal Tutorials Channel. Hoje eu vou estar trazendo pra vocês um assunto bem legal, que é como criar uma imagem GIF, ou GIF, como você preferir, eu chamo GIF. Ou é uma imagem, aquela imagem que se mexe, mexe com, por exemplo, essa daqui que tá se mexendo, tá vendo? Então tá, vamos lá. Primeiramente, pra fazer imagem GIF, eu uso o Photoscape versão 3.7. Eu tô deixando o link pra vocês dessa versão aí na descrição do vídeo. Pra você vir pra criar uma animação GIF, você pode clicar aqui em GIF, animação GIF, você pode vir aqui no menu superior, e aqui animação GIF. Bom, eu já tô aqui, vou clicar logo aqui. Mas se você quiser clicar também vai dar a mesma coisa. Bom, eu vou separar aqui umas imagens pra trazer pra vocês, pra mostrar aí como que é. Eu vou pegar aqui essas imagens aqui, deixa eu olhar aqui na área de trabalho, imagens... Aqui, eu vou pegar essas imagens aqui, logo a marca do Facebook, logo a marca do canal, do Twitter e do YouTube. Então vamos lá. Eu vou selecionar todas aqui, vou clicar, clicar, arrastar e jogar pra cá, e solte sua foto aqui. E você vê, ó, que ele já dá aqui a prévia das imagens GIFs. Já dando o efeito aqui. Bom, você pode estar alterando aqui, ó. Alterar o tempo de visão. Aqui tem um tempo de exibição. Aqui, por exemplo, tá 0,50 segundos. Se você quiser colocar 1 segundo, você coloca aqui, ó. 100, ok? Vou estar colocando 20 aqui, que seriam 2 segundos. Não, melhor alterar aqui, porque vai ficar muito rápido. Pronto. Aí você já vê aqui, já alterando aqui as imagens. Aí você pode vir aqui em mudar efeito. Aqui é efeito de transição. Você pode escolher aqui, move-se o atual quadro para a próxima transição. Pega aqui, ó, assim. Move-se para baixo o atual quadro para a próxima transição. Ao contrário. Move-se para a esquerda. Para a direita. Cor do fundo da transição atual. Ou seja, vai dessa piscada aí. Tem transição negro. E transição branco. Eu costumava usar esse, mas... Vai ficar um pouco esquisito, então eu vou colocar esse daqui. E deixar o tempo mesmo normal, que parece que tá... Que tá um pouco mais devagar. Aí você coloca aqui, se você quiser alterar de todos, você coloca aqui. Alterar a exibição de todos os tempos dos quadros. Você vê que ele já alterou ali, ó. Aí ele já começa a dar essa piscada aí. Aí vocês estão vendo aí. Depois disso aqui, você escolhe as imagens que você quer. Depois disso, você vem aqui em salvar. Aí aqui, não tem nada a ver. Você dá um sim. Vai abrir a janela de... A janela pra salvar. Vai vir com o nome anjif. O anjif. Eu vou digitar aqui, logos animados. Salvar na mesma pasta. Imagens. Salvar. Tá salvando aqui. Tem um total de 40 quadros. Vamos aguardar. Aqui salvar também do arquivo. 639,6 kilobytes. Se você minimiza. Você pode ver aqui, ó. Logo os animados. Ele vai abrir aqui o meu. Vai abrir com o Internet Explorer. Não sei se o seu aí pode abrir com o Internet Explorer. Olha só. Se o seu for o Windows 7 e não conseguir abrir pelo Internet Explorer. Você vem no seu PowerPoint. Pode ser 2010, 2007, 2013. Não importa. Aí você adiciona ele lá. Apresentação em branco. E você vem aqui. Selecionar tudo. Exclui. Inserir. Imagens. Vamos no webinar de trabalho. Imagens. Logos animados. Aí você aqui. Se eu dar um F5. Olha só. No PowerPoint. Então é isso, galera. Obrigado por assistir mais essa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês se inscrevam aí no canal se você gostou desse vídeo. Lembrando que tem mais vídeos aí no canal. Peço que vocês vejam aí. Eu tô vendo que o canal tá crescendo muito rápido aí. O número de visualizações de inscritos. Tá crescendo muito rápido durante essas últimas semanas. Quero agradecer muito a você que já é inscrito no canal. E também a você que tá assistindo esse vídeo. Agradecer aos que estão inscritos no canal por estarem acompanhando aí nossos vídeos. Por serem inscritos ativos. Espero. Como eu já falei. Se vocês tenham gostado dessa videoaula. Dê um like aí se você gostou. Dê o seu comentário aí. Se quiser sugerir alguma videoaula. Você pode sugerir aí mesmo pelos comentários do YouTube. Você pode sugerir lá pelo blog. O blog vai tá na descrição do vídeo. Você também pode favoritar esse vídeo. E compartilhar pra ajudar outras pessoas. Que não sabem como se cria essas imagens animadas. Ok? Valeu pessoal. Feliz Natal. Até a próxima.